As estradas continuam matando. Olha só que dessa vez, três pessoas de uma mesma família morreram em um acidente. Foi na BR-101. O acidente envolveu dois carros de passeio em um trecho próximo à cidade de Teixeira de Freitas, extremo sul baiano. Fica a 810 quilômetros de Salvador. Você vê imagens aí? De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, essa batida entre os dois carros de passeio deixou ainda sete pessoas feridas. O acidente aconteceu numa localidade conhecida como Parada do Pedrão. Os três mortos são de um dos veículos, o motorista Flávio José Gomes, tinha 43 anos, a mãe dele, Maria Marta Caetano Gomes, 63 anos, e infelizmente o filho dele, Vitor Gomes, de 11 anos, foram as vítimas fatais. Uma mulher e outra criança e outros cinco ocupantes do outro carro ficaram feridos, foram levados para o Hospital Municipal de Teixeira de Freitas. Não correm risco de morte. A causa do acidente ainda está sendo apurada. A primeira informação da Polícia Rodoviária Federal, Varela, é de que um dos carros invadiu a contramão. É a imprudência, né? E aí bateu de frente com o outro. Depois da batida, um dos veículos ainda capotou três vezes e este carro seguia do interior de Minas Gerais para passar férias em Porto Seguro. E aí aconteceu a tragédia. Um pai, um filho, a mãe aí desse pai, uma senhora, acabaram falecendo nesse infeliz acidente em Teixeira de Freitas. E a tese de que o avião mata menos, a tese de que o avião mata menos, está comprovada. Ah, eu não tenho a menor dúvida. Foram 136 acidentes de avião. Só um minutinho aqui, atenda aqui, doutor Bial, para mim. Atenda aqui. Pronto.